A Revolução 4.0 é uma ameaça ou uma oportunidade para você? Você está preparado para obter sucesso nesta nova realidade? Nós, do Grupo de Excelência em Coaching, do Conselho Regional de Administração de São Paulo, preparamos o terceiro simpósio de coaching com o tema Capital Humano e Revolução 4.0. E a programação é inspiradora. Profissionais experientes em coaching e consultoria empresarial compartilham seus conhecimentos. E você terá a oportunidade de conhecer aplicações de coaching que vão te ajudar no autoconhecimento, no seu bem-estar, na sua carreira e na liderança. Este evento é gratuito e vai acontecer no dia 29 de novembro de 2018, das 13h30 às 21h. E você é o nosso convidado especial. E inscrições neste link. Te vejo lá. Até logo.